O ex-ministro do STF, Teori Zavascki, foi homenageado hoje pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O plenário, o espaço mais nobre do prédio, ganhou o nome dele. E a cerimônia teve presenças ilustres. A cerimônia começou às 10 para as 4 da tarde dessa segunda-feira. Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ocupou o lugar de honra. Ao lembrar de Teori Zavascki, que morreu em 19 de janeiro deste ano, em uma queda de avião em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, a ministra lembrou da amizade. O Nascimento diz que a amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Eu tenho dito que a gente guarda, resguarda, mas compartilha tudo o que o amigo faz, o que fez e o que deixa. O ministro Teori deixou muito. E esta homenagem do Tribunal de Justiça catarinense é bem a demonstração de que o que ele deixou haverá de ser compartilhado. Alexandre e Liliana Zavascki, filhos do ex-ministro e a enteada Mariane Vasconcelos, também estavam presentes. Ficaram bastante emocionados com as homenagens. A gente recebe sempre com muita emoção, porque nós ainda estamos sob forte emoção de tudo o que aconteceu ainda. Teori Zavascki era catarinense de Faxinal dos Guedes, no oeste do estado. Ele esteve em Florianópolis pela última vez, no dia 28 de novembro do ano passado, para realizar uma palestra. A morte do ex-ministro veio provavelmente num dos momentos mais delicados da sua carreira. Como relator da Operação Lava Jato no STF, cabia a Teori homologar as delações premiadas de executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Por fim, a presidente do STF e os filhos de Teori retiraram a faixa e descerraram a placa. Agora, o plenário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina passa a se chamar Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki. Eles também foram presenteados com uma réplica em miniatura. Uma recordação especial. A presença...